É o seguinte, nós vamos tocar um som aí Feito, nossa faz tempo hein, no Sesc da Pompeia em 82 E até hoje eu continuo a perguntar, haverá futuro para a empresa nesse país? Você passou na rua, só vem a pobreza, sempre com a palma voltada para o alto pedindo esmola Agora é futuro para esse pessoal, agora é futuro! É o seguinte, nós temos que cobram o traco, mas o homem sempre é a palma da mão É o futuro, é o futuro! O passado é o futuro Desse observando o movimento nessa vida É o futuro, é o futuro O passado é o futuro Desse observando o movimento nessa vida É o futuro, é o futuro Desse observando o movimento nessa vida Pra futuro, pra futuro Pra futuro, pra futuro Pra futuro, pra futuro Pra futuro, pra futuro